Como ganhar o seu cliente nos primeiros minutos. E não sou eu que vou te provar isso. Quem vai te mostrar vai ser o Michael, o vendedor de óculos que eu conheci lá em Jericuacara. Presta atenção. Vendedor bom é vendedor bom em qualquer lugar. Faz o que você fez com esse óculos, explica. Esse daqui é a lente Valtilon. Uma lente. Essa lente aqui é a parceria mais tocadora que fizeram a parceria com a Raibão. Quem conhece a lente Valtilon sabe que ela, você pode passar o que for. Areia pode? Areia. Se você quiser passar até a sogra nele, eu passei a lente. Não risca. E aqui é a lente mais tocadora. Agora querendo comprar barata, o único que você vai comprar é no Peru. Que lindo. Aqui não? Não. Aqui você sai comprar ele salgadinho. Ele tá falando comigo há uns 5 minutos. Ele não entrou em preço. Ele não falou de funcionalidade. Ele só mostrou benefício. Então, se você prestar atenção nesse vídeo, você vai notar que eu não estava usando esse óculos. Eu estava usando outro óculos. Coloca aqui, Caio, a comparação do óculos que eu estava, da foto que eu estava e desse óculos. Pois é, né? O que aconteceu nesse momento? Eu quero te mostrar hoje exatamente o que você usa quando você for abordar um novo cliente para conseguir dominar ele em muito pouco tempo. E eu quero te dar uma estratégia simples. Você vai aplicar ainda hoje e melhorar o seu fechamento. Antes da gente falar como dominar o cliente, dois pontos muito importantes. Primeiro, se você é novo por aqui, se essa é a primeira vez que você chegou, se inscreve no canal. Conteúdo novo toda semana para te ajudar a vender mais, para te ajudar a ganhar mais dinheiro. Clica no botãozinho de se inscrever e aproveita, ativa o sininho para você ser notificado. Toda vez que eu lançar um vídeo, eu vou te avisar. E, cara, deixa a sua curtida porque isso mostra que esse conteúdo está sendo útil e vai me fazer produzir outros vídeos parecidos com esse. Então, bora lá. Basicamente, quando a gente fala de um processo de atendimento comercial ou quando você precisa dominar o cliente, existem dois caminhos lógicos que eu posso seguir. Prazer e dor. Basicamente, o jogo é esse. Eu preciso estimular a percepção do meu cliente que tem algo novo, tem algo bom, tem algo sensacional que ele vai conquistar ou tem que criar um medo, mostrando que a situação que ele se encontra ou que se ele não executar uma ação, ele vai colher um resultado negativo e, a partir dessa insegurança, a gente conduz ele ao longo do processo de vendas. E diz uma coisa, na última vez que você foi atendido por um vendedor, você percebe que ele usou dor ou prazer? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver qual que aparece mais. Então, primeiro vamos no prazer. Qual que é o grande desafio que tem a tua em vendas? Independente se você vende um software ou se você vende um produto ou se você vende um serviço, todos nós nos apegamos muito às características daquilo que a gente está comercializando. Ah, eu vendo um celular, eu quero falar da velocidade dele, da resolução da tela, do poder da câmera. Mas o que acontece? Nenhuma dessas características faz com que um cliente, na outra ponta, tome a decisão de comprar. Quando você explora o prazer, você não está falando de um atributo do produto, e sim de um ganho emocional, de um ganho social, que ele vai conquistar a partir do momento que ele usa. Uma pessoa, quando compra um celular de marca, quando compra um smartphone que é um lançamento, ele não está tão preocupado com a tecnologia em si que ele está usando ali, e sim como ele vai se sair no seu ciclo social, como é que ele vai tirar as suas fotos, como é que ele vai postar isso nas redes sociais. Então, o que você tem que fazer na tua próxima venda para explorar o prazer no teu cliente? Você tem que ser capaz de reproduzir a emoção que o teu cliente conquista ao utilizar o teu produto e o resultado final que ele gostaria. Se você trabalha em venda, se você ajuda o cliente a vender mais, como é o caso da Growth Machine, você tem que falar, cara, como é que seria você batendo meta, você ganhando prêmio, você sendo reconhecido por ter entregado um excelente resultado? Se você trabalha com redução de custo, cara, como é que seria se a tua empresa fosse mais lucrativa, se você tivesse mais tempo disponível, ou se você tivesse um bônus maior porque você atingiu todas as suas metas de redução de custo? Não fala de característica. O teu cliente não está preocupado com o teu produto. Ele está preocupado com a transformação que o teu produto entrega e de que maneira, que benefício emocional ou social ou ganho você vai gerar para o teu cliente a partir desse prazer que ele vai conquistar. Dor. Segunda forma de você controlar o teu cliente. A dor, basicamente, é a expressão de um resultado negativo que o teu cliente conquista. A maior parte dos vendedores gosta muito de bater no aspecto positivo. qual o prazer, qual a conquista, qual o resultado que eu vou ter ao utilizar um produto ou um serviço. Só que eu vou te falar, a dor dentro da venda, ela é muito mais forte do que o prazer. Porque, na verdade, por mais que o ser humano busque muito prazer, a dor é algo que nos trava. A gente evita a dor a qualquer momento. E outra, você vai fechar mais vendas com clientes que estão em uma situação de muito desconforto, ou seja, está com uma dor insuportável, do que com clientes que estão buscando prazer. É mais urgente resolver a dor do que conquistar o prazer. Por exemplo, imagina que você tem um negócio e você vende de maneira transacional. Então você tem que vender todos os meses para conseguir fazer com que a tua conta feche. Como é que eu bateria em você se eu fosse explorar a migração do teu modelo transacional, ou seja, que eu tenho que vender todo mês, para um modelo recorrente, onde você vende uma vez e recebe todos os meses? Eu te perguntaria, cara, me diz, qual é o esforço que você tem que ter para conquistar um cliente? É muito trabalhoso ou é pouco trabalhoso? Todos os meses você precisa fechar novos clientes para conseguir fechar a sua conta. E o que acontece se você não conseguir fechar um cliente, a quantidade de clientes que você precisa dentro de um mês? Isso vai te criar um desconforto financeiro? Vai te fazer reduzir? Vai te fazer, talvez, diminuir a quantidade de colaboradores dentro do teu negócio? O que eu estou fazendo? Eu estou provocando um cenário ruim e fazendo você imaginar esse cenário para, a partir disso, aumentar a sua prioridade em migrar de um modelo de venda transacional para um modelo de venda recorrente. Quando a gente fala de bater na dor, o meu grande objetivo é provocar, tentando descobrir quais são as inseguranças e os medos do meu cliente, se é algo futuro eu preciso fazer ele se imaginar nessa situação, e se é algo momentâneo, se é algo que já está no presente, é eu mostrar que esse cenário pode piorar e qual é a consequência se ele não agir. Lembra, por mais que a gente busque o prazer, a dor a gente não suporta, a gente tenta evitá-la de qualquer maneira e é muito mais forte no momento de você dominar o teu cliente, você explorar a dor do que você fazer a visão do conflito do prazer. Se a gente for analisar o cérebro humano, você vai perceber que, por mais que a gente tenha uma parte responsável pela razão e pela lógica e uma parte responsável pela emoção, você vai notar que as tuas decisões elas são muito mais emocionais do que reacionais. E quando a gente fala de emoção, eu estou falando muito mais de um comportamento mais primitivo, em especial buscar o prazer ou fugir da dor, e toda vez que você pôr uma abordagem onde você está explorando o resultado ou o malefício criado por não dar o próximo passo, você vai ter mais controle sobre o teu cliente. Me conta, hoje, como é que está a tua abordagem comercial? Você está usando, você está indo para uma venda mais emocional ou você está querendo defender a lógica de compra por justificativas racionais? Faz um teste, experimenta usar a emoção no lugar da razão e me conta, volta aqui para me dizer se funcionou ou não. Cara, você tem um amigo que está dando mole, não está com o fundo ainda direito, está batendo cabeça, não está batendo meta, pega esse vídeo e compartilha com ele. Você é gestor de vendas, você tem um time comercial que precisa vender mais? Mostra isso para o teu time na tua reunião comercial. Ajuda os caras a parar de falar de produto e começar a explorar o prazer e a dor no momento de venda. E aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Bora!